Pô, todo mundo já me viu hoje? Todo mundo estava na primeira aula, né? Tá, então tá. É, só para conferir para ninguém ficar perdido. Então, vamos lá. Nessa aula agora, eu vou apresentar para vocês uma tela, vai aparecer uma tela aí no celular ou no computador de vocês sobre um assunto que a gente vai trabalhar bastante esse ano, que é o nosso assunto principal do sexto ano, tá? O sexto ano, ele trabalha com assuntos relacionados com a natureza. Então, nós vamos ver um texto falando sobre a ecologia, tá? E aí, quando vocês estiverem vendo esse texto, vocês me avisam. Eu vou colocar aí, aí vocês me dão um ok. Tia, ó, tá aparecendo. Só que quando eu colocar o texto, eu não vou conseguir mais... Eu não consigo mais ler o chat, tá? E também... Oi? Vai ter que copiar esse texto? É, vai ter que copiar. Pega o caderno de ciências aí. Quem já tem um caderno novo, pode ser o novo. Quem ainda não tem, pode ser um caderninho de rascunho. Aí, copia e depois passa ali para o caderno novo, tá? Quem tiver um caderno de rascunho. Se vocês precisarem me chamar ou quiserem comentar alguma coisa, não comentem no chat e nem levantem a mãozinha. Porque quando eu estiver nessa tela, não dá para eu ver nem a mãozinha levantada de vocês, tá? E vocês vão ter que falar pelo microfone. Se tiver alguma dúvida, se não estiver entendendo alguma palavra, tá? Se tiver a letra pequena, quiser que eu mente... Oi? Letícia perguntou qual é o seu nome. Cadê Letícia? Deixa eu ver Letícia. Meu nome é Aline, Letícia. A matéria é ciência. Tá? Professora Aline. Professora Aline. E a matéria é ciência. Professora. Vai estar lá na folhinha, só não vai estar o meu nome. Mas a matéria vai estar escrita lá na folhinha. Professora. Oi. A matéria é ciências ou programa de saúde? Isso. Por enquanto, esse mês vai ser tudo ciências. Só em março que a gente vai começar com o programa de saúde. Aí, quando a gente começar com o programa de saúde, eu vou avisar a vocês. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar a tela para vocês visualizarem. Então, se precisarem falar comigo, tem que falar agora pelo microfone, tá? Eu não vou conseguir ver a mãozinha e não vou conseguir ver o chat. Eu não vou conseguir ver a mãozinha e não vou conseguir ver a mãozinha. É... É para fazer o quê? É. Então, eu entrei agora. Espera aí que vai aparecer uma tela aí para você, que eu estou colocando já. Espera aí que ainda não apareceu, não. Vão pegando o caderno por enquanto. Pega o caderno, coloca a data de hoje. E ela tem que copiar esse textozinho que ela vai botar na tela aí. Isso, isso aí. Agora vai aparecer, peraí. Agora foi. Cadê ele? Vê se vai chegar aí. Quando chegar, vocês me avisam. Pronto, foi. 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 Então, ó. Vocês vão colocar... Vocês vão colocar a data de hoje, dia 5 de fevereiro. Aí, debaixo da data, vocês vão colocar aí, ciências em aula, ó. Igualzinho, tá aí. Querem que aumente um pouquinho a letra? Dá para aumentar. Quer que aumente? Professora, a gente... Eu não estou pegando direito. Tá, vou aumentar. Peraí. Pode aumentar, ciência. Tá, só um instante. Ficou melhor? Sim. Sim. Ficou. Então, dia 5 de fevereiro, então. Colocando a data, ciências em aula. E o título do nosso texto é a importância da ecologia. Tá? O texto é só esse pedacinho aí. São cinco parágrafos. Só isso. Aí, depois, vai vir o número 1 com o dever de casa. Mas o texto é só isso. O número 1 vai ser uma pesquisa. Então, também é pequenininho. Dá para todo mundo copiar tranquilamente. Quando aparecer essas palavrinhas em destaque, em vermelho, quem quiser copiar de outra cor, para destacar, pode copiar. Tá? Se estiver copiando de azul, pode copiar de vermelho. Se estiver copiando de preto, pode colocar azul ou vermelho. As meninas aí que costumam ter canetinha colorida. Se quiser essa parte vermelha fazer descolorido, pode fazer também. Tá? Agora, observem os parágrafos, ó. Onde tem parágrafo. Não esquecer de colocar o parágrafo. A letra maiúscula no início de cada parágrafo também. Dias. Tá? Podem copiar devagar que dá tempo. Oi. Seu sobrenome é Aline Dias, né? Aline Dias, isso. Eu coloquei lá no chat. Só que agora eu não tenho mais como voltar lá no chat. Ver se você consegue ver lá. Vocês conseguem ver. Eu que não consigo mais ver o meu chat. Eu tô nessa tela aí. Aí, no meu computador, só fica esse texto. A minha tela fica diferente da tela de vocês. Se eu mexer na minha tela, aí vocês já não veem mais o texto. Entendeu? Por isso que eu não posso mexer. Nesse texto, vão aparecer informações que a gente vai precisar para entender melhor o que a gente vai estudar esse ano. Tá? Então, falei para vocês que esse ano, no sexto ano, a maioria dos assuntos que aparecem no nosso livro, do módulo 1 até o módulo 4, são assuntos relacionados à natureza. A gente vai falar muita coisa sobre a natureza. Então, a gente fala sobre o solo, a gente fala sobre o ar, a gente fala sobre a água, todos os elementos que são encontrados na natureza, nós vamos comentar esse ano. Vamos estudar as roxas, algumas doenças, tá? Que podem estar relacionadas ao solo, à água poluída, ao ar poluído. Professor... Então, a gente vai estudar um pouquinho de cada coisa. Oi. Então, a gente vai estudar falando praticamente sobre a natureza, né? Isso, isso. Tá? Esse ano, quem gosta aí de curiosidade sobre a natureza... Então, esse ano a gente vai estudar biologia, né? Isso. A biologia... É... Eu fiz biologia, né? Eu fiz faculdade biologia. Eu sou bióloga. A biologia, ela estuda todos os seres que possuem vida no planeta. Tá? Então, quando a gente fala de ecologia, ecologia é um pouquinho diferente. Por quê? Porque não vai tratar somente de seres com vida. Nós vamos ver também os seres que são chamados de seres abióticos. Que são seres que não têm vida. As rochas, por exemplo, estão na natureza, mas não são seres vivos. Mas o biólogo estuda também porque dentro da biologia a gente tem essa ciência aí que a gente vai estudar hoje, que é a ecologia. Então, a ecologia nada mais é do que o estudo dessa natureza. Então, a gente vai tentar ao longo desse ano, e vamos conseguir no final, ao longo desse ano a gente vai tentar entender um pouquinho mais de cada coisinha que tem na natureza. Muitas coisas vocês já sabem. Tá? Vão aparecer informações que vocês já conhecem. Outras não. Aí a gente vai aprender e vai tirando as dúvidas ao longo do ano. Pode falar. Tia, e a zoologia estuda os animais, né? Isso. A zoologia está dentro da biologia também. É a ciência que estuda os animais. Aí estuda todos os animais, sendo eles invertebrados ou então vertebrados. Muito bem, isso aí. Ô, professora, então é uma coisa dentro de outra, né? Isso, isso, exatamente. A biologia é o todo. Dentro da biologia a gente tem uma série de ciências, entendeu? E aí ao longo, ao longo desses anos, do sexto até o nono, cada ano que a gente vai passando, a gente vai estudando uma coisa diferente. Esse ano a gente estuda mais sobre a natureza, ano que vem a gente estuda mais sobre os animais e assim vai. Tia, então a biologia é um ramo das ciências e a zoologia é um ramo da biologia, né? Isso, isso. A zoologia está dentro da biologia. Isso aí, perfeito. Muito bem. No primeiro parágrafo, a gente tem o nome de um biólogo muito conhecido na área da ecologia, que é o Ernest. Ernest Ennis, tá? Ele foi um dos primeiros cientistas, né? A começar a se interessar por essa área da ecologia. Então, quando um cientista, ele começa a se interessar por uma determinada área, e ele descobre determinadas coisas sobre essa área, ele consegue dar nome a essas coisas. Então, por exemplo, o biólogo, por exemplo, eu sou bióloga. Aí eu vou em algum lugar, ou num ambiente terrestre, ou num ambiente marinho, tanto faz. E aí eu observo uma espécie, vamos dizer assim, que nunca ninguém tinha visto antes. Tá? E aí, como eu sou bióloga, né? Eu sou da área. Se eu perceber que aquela espécie que eu observei, nunca ninguém viu, eu vou tentar investigar, vou fazer uma investigação sobre aquela espécie. Vou confirmar se realmente nunca ninguém viu antes. E se ninguém nunca tiver visto isso, essa espécie, eu, como bióloga, eu posso dar um nome a essa espécie. E aí, com isso, o cientista que faz isso, o biólogo que faz isso, consegue, né? Fazer esse trabalho de dar um nome científico a um ser desconhecido, bem conhecido. Como é esse que está aparecendo aí no texto de vocês. Professora, o biólogo tem esse poder de dar um nome para uma criatura que nunca foi vista no mundo? Sim, 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 tem. Tá? Aí, esses nomes, a gente vai ver, durante as nossas aulas, que são nomes, assim, bem estranhos, esquisitos. Por quê? Porque, geralmente, o nome científico, ele é dado em latim. Antigamente, a língua universal era o latim. Então, todos os cientistas do mundo inteiro chegaram à conclusão de que, para que todo mundo entendesse aquele nome, teria que utilizar uma língua universal, que todo mundo entendesse. E, naquela época, era o latim. Então, se convencionou a escrever os nomes científicos em latim. Por isso que todos eles são estranhos. Vou dar um nome bem, assim, bem comum, que vocês já ouviram falar, para vocês entenderem. Vocês já ouviram falar no mosquito da dengue, não já? Sim. Quem sabe o nome científico dele? Aedes aegypti. Isso, Aedes aegypti. Muito bem. Não é um nome esquisito, Aedes aegypti? É, é bem esquisito. Então, é estranho para a gente, porque não está na nossa língua, está em latim. Esse Aedes aegypti está escrito em latim. Então, todos os nomes de todos os seres, todos os seres vivos, até então, descobertos na natureza, todos eles têm um nome popular, que, no caso do Aedes aegypti, é mosquito da dengue. A gente chama ele de mosquito da dengue. E tem um nome científico, que é o Aedes aegypti. Então, se vocês procurarem na internet, por exemplo, Ah, quero saber o nome do gato doméstico. Esse gatinho que a gente tem em casa. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar lá. Félis Catos. Olha que nome esquisito. Não tem nada a ver com gato, né? A gente chama de gato. Mas o nome dele mesmo, científico, não é gato. É Félis Catos. Por quê? Porque está no latim. Tia. Oi, oi. Igual o nome científico da onça e do leão. O nome científico da onça é pantera onca. E o nome científico do leão é pantera léo. Isso, perfeito. Isso aí. São nomes científicos. Tá bom? Mas isso aos pouquinhos, a gente vai se habituando. Vão aparecendo nomes no nosso livro. Aí, toda vez que aparece o nome popular, geralmente embaixo aparece o nome científico também. Aí, vocês vão ver que o nome científico é sempre assim, esquisito. Tá? Oi. Se o nome científico do leão e da onça é pantera, léo, do leão, qual deve ser o da pantera? A pantera não existe. É uma onça com pigmentação preta. Ficou com pigmentação de marcha e nasceu preta. Perfeito. Isso aí. Olha, vocês vão tirar 10, hein? Já tô até vendo. Que turma maravilhosa, meu Deus do céu. Daqui a pouco vocês vão dar aula no meu lugar. Eu não vou ter nada de diferente pra contar pra vocês. Vocês sabem tudo? Perfeito. Quem deu essa resposta? Daniel. Daniel. Muito bem, Daniel. Perfeita sua resposta. Porque pantera é a classificação dos maiores felinos do mundo. Isso. Isso aí. Perfeito. Muito bem. Olha, ainda bem que eu tenho um monte de ajudante. Sabotaram o nome da pantera. Sabotaram o nome dela, pantera negra, mas ela é uma onça, né? Isso. Quando a gente usa pantera negra, é o nome popular. É igual como se a gente estivesse falando do mosquito da dengue. Fica mais fácil, entendeu? Da gente, no dia a dia, falar o nome popular. Imagina. A gente falando o nome científico de todos os seres. Em vez de falar mosquito da dengue, falar a exegite. Aí quer chamar o gatinho de casa, em vez de chamar aquele gato ali, aí fala aquele feliscato. Imagina. Fica estranho, né? Porque não é a nossa língua. Então, aí a gente dá sempre um nome popular para esses seres também. E a unção. Ô, tia. Oi. É preciso pular linha? Não. Pode copiar tudo um debaixo do outro. Não quer pular linha, não. Ah, tá. Ih, tia, pulei linha. Só não esquece de colocar o parágrafo, tá? Ô, tia. Oi. É pulei linha. Tá. Quem pulou não tem problema. Dessa vez não tem problema. Mas da próxima vez, quando tiver outro texto, aí lembra que no texto não precisa pular linha. É um parágrafo debaixo do outro. Tá? Só dar aquele espaçozinho na frente do parágrafo e copiar tudo um debaixo do outro. Tá bom? Mas aí quem já copiou pulando linha não tem problema não. Precisa apagar não. Da próxima vez faz certinho. Alguém sabe me dizer, já que tem um monte de gente esperta aí, o que significa esses números que estão lá no primeiro parágrafo depois do nome do biólogo? Então, quantos números dele é a morte? E o ano que foi criado. O ano que foi criado. 1814 é quando ele nasceu e 1919 é quando ele morreu. Isso aí, perfeito. Isso também aparece muito no nosso livro, tá? Quando aparece o nome de alguma pessoa, aí se essa pessoa foi importante, como é esse biólogo aí, vocês vão ver isso também muito em história. Na disciplina de história também aparecem alguns nomes de algumas pessoas importantes e às vezes também aparecem assim, esse número entre parênteses, que significa o ano que a pessoa nasceu e o ano que ela morreu, tá? Então, é muito comum também a gente observar esses anos assim, tanto na matéria de ciências quanto na matéria de história. vocês vão perceber isso, tá? Logo no início do nosso livro, a gente vai ver alguns estudiosos, né? Alguns cientistas, vão ser apresentados para a gente alguns cientistas que contribuíram para esse estudo da ciência e aí vai aparecer o ano de nascimento e o ano de morte deles, tá? O professor, sobre o assunto da pantera, então, que ela é uma onça, né? Mas só que ela só foi uma pigmentação. É tipo que ela só foi uma mutação? Não, é porque quando ela nasce, ela nasce com muito pigmento. Isso, forma, ela fica preta. E pode ser uma onça e um leopardo. Isso, exatamente. A onça, ela não tem umas pintinhas pretas, ela tem uma parte meio amarelada, meio caramelo e tem umas pintinhas pretas. Aham. Só que quando acontece de ser a pantera negra, o que que acontece? Em vez de ela ter essas duas pigmentações, a parte clara e a parte escura, ela só tem a parte escura. Aí, ela fica toda escura. Ela não tem aquela parte caramelo ou amarelada. A mesma coisa acontece com a gente. Se vocês observarem aí na tela de vocês, todos vocês, né? A tonalidade da pele de vocês é diferente, né? Nós somos todos diferentes. Cada um tem uma pigmentação na pele. Por quê? Porque cada um tem uma quantidade de melanina, que é a pigmentação da pele, diferente. Quem tem mais melanina, tem a pele um pouco mais escura. As pessoas negras têm uma quantidade de melanina maior. Então, a pele fica um pouco mais escura. Quem é mais clarinho, mais branco, a quantidade de melanina é menor. Então, a pele, ela fica com uma tonalidade mais clara. E aí, a gente tem que ter cuidado com relação ao sol, né? Pessoas que têm pouca melanina, que possui a pele um pouco mais clara, acaba se prejudicando com relação aos raios solares. Porque os raios solares conseguem penetrar nessa pele, essa pele é mais sensível. E aí, consegue penetrar nessa pele com mais facilidade. Quem tem a pele negra, a pele mais escura, com mais melanina, já tem uma pele mais resistente. Então, os raios solares, eles até atingem a pele, mas não com tanta facilidade quanto aquela pessoa que tem a pele um pouco mais clara. Entendeu? Então, isso acontece com os animais e com a gente também. A gente também tem essa quantidade de pigmento diferenciado, de pessoa para pessoa. Então, as pessoas que têm mais pigmento, elas tipo que têm uma camada protetora? Sim. Tem uma camada protetora maior. Tanto que se ela precisar usar um protetor solar, que todo mundo precisa, o fator de proteção do protetor solar, para ela, pode ser menor do que aquela pessoa que tem a pele bem clarinha. Aquela pessoa que tem a pele bem clarinha vai ter que usar um fator bem alto. 50, 60, agora tem até que 70, né? Fizeram um protetor solar com filtro 70, porque tem pessoas bem branquinhas. Agora, aquelas pessoas que têm a pele mais morena ou negra, aí pode usar um fator 20, um fator 30, que aí já protege a pele daquela pessoa. Ela é mais resistente. Vou te ajudar a desculpear. Professor, acho que a gente vai aprender muito, hein? Vamos, vamos. Está vendo? Olha quanta coisa a gente já falou. Vamos aprender muita coisa. E vocês sabem muita coisa. Eu também vou aprender com vocês. Vocês têm muita coisa para contar. Estou adorando. Muito bem. Professora. Oi. Como você quer dizer pessoas bem clarinhas, você quer dizer pessoas albinas? Então, a albina já é uma exceção, tá? Eu não falei do albino, não, mas já que você tocou no assunto, vamos lá. O albino, ele é uma exceção por quê? Porque ele tem ausência de pigmentação. Ou seja, ele não tem pigmentação nenhuma. Tá? Então, é diferente daquela pessoa que é branca. Quando eu falo que a pessoa é branca, ela tem uma pigmentação, ela tem a melanina, mas ela tem uma quantidade menor em relação à pessoa negra. Agora, o albino, não. O albino, ele tem ausência de pigmentação. Então, é zero. Tanto que o cílio dele é clarinho, não tem cor. A sobrancelha dele também não tem cor. O cabelo não tem cor. Tá? Por conta da ausência de pigmentação. Então, o albino tá num outro grupo. Porque ele não tem essa pigmentação que a gente tá comentando. E os animais também acontecem isso. É, eu já vi um vídeo na internet que mostra vários animais albinos. Mostra cobra, albino. Isso, isso. Serpentes, tem várias serpentes albinas. Isso aí. Urso polar. Isso, isso. Professor, eu não sei se ainda existe o gorila albino. Isso, o gorila albino. Tia. Tem até crocodilo albino. Crocodilo albino também. Tia. Isso, isso. Mas, pelo que eu me lembro, também tem uma coisa que as pessoas confundem. Que tem alguns animais que não são albinos, mas eles são branquinhos. Mas, às vezes, isso é porque eles não produzem a pigmentação escura. Eles têm pigmentação, só que não possuem. Tem uma pigmentação mais clara. É, só produzem pigmentação branca. Isso, que é o caso do mundo, que é o mundo também, né? A gente tem uma pigmentação bem diferenciada. Professor, e os gorilas albinos? Como que eles surgiram? Porque eu acho que eu só conheço o gorila preto. Não, mas tem também. Eu já vi, já. Já vi documentários. Tem também. Procurem na internet. Quando ocorre do ser, né? Ser albino, é como se fosse um erro genético, né? Ele deveria ter essa estrutura de pigmentação, mas, por algum motivo, ele foi formado e não apresentou essa pigmentação. Entendeu? Aí, alguns animais nascem assim, que são exceções, né? Não são todos os animais. É uma quantidade bem reduzida de animais que a gente encontra no planeta todo, dessa maneira. Oi, pode falar. Tipo os leões. Os leões não são albinos. Quando eles nascem brancos, é porque eles só produziram pigmentação branca, mas eles produziram a pigmentação. E quer dizer que eles não são albinos. Isso. Posso subir um pouquinho? Pode. Tem alguém copiando no primeiro parágrafo? Ô, professora. Não, tia. Calma aí, é porque quebrou o copo aqui. Tá, tá bom. Vou esperar, então. Eu queria perguntar uma coisa sobre o leão. O Daniel foi e falou. Por que os leões machos, eles têm juba, mas os leões não têm juba? Porque os leões machos, tia. Ah, vamos ver. Os leões machos são adaptados com a juba, porque os leões machos têm que defender o seu grupo dos outros leões. Por isso, eles estão constantemente em brigas. Aí, eles criaram essa adaptação nele, nos machos. Que a juba protege o pescoço nas brigas. E as fêmeas são mais de caçar, não são muito de lutar. Por isso, só os leões machos que conseguiram essa adaptação. Gente, olha, eu estou impressionada com vocês. Mas eu vou dar uma outra resposta também, tá? Tem uma outra resposta, olha só. No mundo animal, até no ser humano também, né? Mas no mundo animal. Quando o macho, ele quer conquistar uma fêmea, ele tem que chamar a atenção dessa fêmea. E no mundo animal, ganha essa disputa quem chama mais atenção, tá? Então, se vocês reparem, em diversas espécies de animais, os machos, eles são sempre diferentes das fêmeas. Vai ter alguma coisa diferente para chamar a atenção da fêmea. Então, vocês citaram aí o exemplo do leão. Eu vou explicar do leão, mas vou explicar que acontece em outras espécies também. No caso do leão, tem um grupo de leoas lá e o leão quer conquistar uma leoa. Ganha aquele leão que tem aquela juba mais avantajada, maior, mais bonita, tá? Porque chama a atenção daquela fêmea. Então, quando a fêmea vê aquele leão com aquela juba imensa, né? Ele todo grande, forte. A fêmea se sente conquistada por aquele leão. E aí, aquele leão vai e consegue aquela fêmea. Vou dar um outro exemplo também. Não sei se vocês já viram isso. Tem o pavão, não tem? Aham. Tem o pavão. Tem o pavão. Tem o pavão. Tem o pavão. O macho, ele tem aquela cauda que abre um leque. Já viram? Aham. Sim. A fêmea não tem aquele leque. Por quê? Porque ela não precisa chamar a atenção do macho. É o macho que tem que chamar a atenção da fêmea. Então, quando eles estão no processo de acasalamento, né? Que um tem que conquistar o outro. Ele vai, abre aquele leque. Aí, todos os machos abrem aquele leque. E ganha, conquista a fêmea, quem tem o leque mais bonito. É bem parecido com o leão. Tá? Então, em quase todos os animais, quando não tem alguma coisa assim física que chame a atenção, vai ter uma outra estratégia para chamar a atenção da fêmea. Ok? Todo mundo entendendo? Acabei, tia. Tia, vou te falar, não foi? Pode. Acabei, já, tia. Tia, tem um lagarto que no braço dele, ele tem tipo uma glândula que ajuda ele a voar de grandes distâncias. Mas para ele conquistar a fêmea, ele tem tipo uma glândula embaixo do pescoço que ele bota para frente. Quem tiver a mais bonita é o vencedor, aí ele fica com a fêmea. Isso, isso aí. Porque aquilo ali transparece para a fêmea como se ele fosse o mais forte. Ele fica todo em pé com aquele negócio para frente, né? Enchado. Então, ela acredita que aquele ali é o mais forte. Então, se ela precisar, vai defender ele, entendeu? Então, por isso que esse animal tem essa característica. Então, cada animal tem uma característica diferente. Oi, pode falar. E também no caso dos leões, quando um leão de longe, quem vai de um grupo para cruzar com as fêmeas e procriar, aí tem um leão macho líder, eles lutam no perdedor ou morre ou vai embora. Agora, aí o vencedor, se o vencedor for o leão de fora, que desafiou o líder, ele mata todos os filhotes do antigo líder e procria. Isso, porque ele não reconhece que aquele filhote ali é dele, que na verdade não é dele, é do outro. Isso pode acontecer com alguns animais também. Tá? Infelizmente, né? O filhotinho vai morrer, mas é um comportamento que alguns animais acabam tendo. Certo? Muito bem. O professor, você já falou da conquistação e o Daniel já falou da briga. Isso, né? Que aí é o lado mais forte. É. Elas sempre escolhem o mais forte, o mais poderoso. E isso acontece com todos os outros animais. Nos pássaros, o que o macho vai usar? O macho vai usar o canto. Quem tiver um canto mais bonito, conquista a fêmea. Quem tiver uma filmagem, né? Aquelas penas mais bonitas, vai conquistar a fêmea, entendeu? Cada bichinho tem uma característica, é assim, diferente no caso de conquista, né? Sim. Ou... Você pode passar o dedo pra baixo? Pra copiar o de casa? Vocês copiaram o primeiro parágrafo? Todo mundo copiou o primeiro? Sim. Sim. Sim? Sim. Então, vamos lá. Vou subir um pouquinho. Vê se tá dando pra ver, já, o número 1. Sim. É só o número 1, tá? Sim. Nesse número 1, ó, vocês vão procurar em livro, ou em jornal, ou em revista, ou na internet pra imprimir, quem tiver como imprimir, alguma figura que represente esse tema que a gente acabou de escrever, que é a gente acabou de escrever, que é a ecologia. Então, presta atenção. Qualquer figura, qualquer gravura que mostre qualquer parte da natureza, serve, tá? Então, se for uma figura com uma montanha, uma figura de um rio, uma figura de uma praia, uma figura de um deserto, de uma floresta, o que mais? Me ajudem aí. Tem tanta coisa. É, é uma figura com rochas... Pode recortar um pouquinho, por favor? Vai. Uma cachoeira. Uma cachoeira, isso. Qualquer figura... Rio. Rio, isso. Que vocês acharem que retratem a natureza, serve. Aí vocês vão recortar e vão colar aí nesse espaço, tá? Quando for na semana que vem, na aula da semana que vem... Oi? Tem que ser duas figuras, pra colar aqui, tem que ser só uma. Pode ser só uma. Tá bom. Obrigada. Tá? Pode ser só uma, porque senão, se você colar mais, vai... Acho que não vai dar nesse espaço aí. Mas se a figura for pequenininha e você quiser colar mais de uma, também pode. Tá? E fica a seu critério aí. Quando for na aula que vem, na sexta-feira que vem, que a gente vai se encontrar de novo... Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou ver essas figuras. Vocês vão me apresentar essas figuras. Tá? Eu vou ver a figura de todo mundo. Aí vocês vão abrir a câmera. Vão colocar a figura bem pertinho da câmera, pra todo mundo conseguir ver. Aí a gente vai identificar que elemento da natureza apareceu, né? Se foi uma floresta com árvores. Se foi uma montanha. Se foi um rio. Se foi uma cachoeira. Se foi uma praia. A gente vai identificar. Vai conseguir identificar. A gente vai ver na câmera. E depois, na... Depois que todo mundo apresentar, a gente vai fazer um exercíciozinho sobre esse texto aí. Então, na sexta-feira que vem, a gente vai precisar desse texto que vocês copiaram hoje. Tá? Oi. Pode levantar um pouquinho pra mim? Vamos ver se tá bom. Márcia, é pra levantar no... No primeiro parágrafo. Ah, no outro parágrafo. Tá, vou voltar. Esse? Sim. Tia, pode ser ali beber água? Pode, pode sim. Bom, se vocês souberem de alguém que tenha faltado a aula, e tiverem o contato desses alunos, porque tiveram alguns alunos aqui que faltaram, vocês avisam que toda vez que vocês faltarem, vocês precisarem faltar, tem que evitar de faltar, tá? Mas como a gente tá online, né, e às vezes a internet fica ruim, às vezes a gente não consegue acessar a aula, igual a Maria Eduarda tava com dificuldade, se acontecer algum problema e vocês não conseguirem entrar na aula, não esqueçam que vocês têm essa aula gravada, tá? Se tiver alguma coisa pra copiar, copia, se tiver alguma coisa pra fazer, faz, pra vocês não ficarem atrasados, tá? E nem com matéria faltando, tá bom? Então serve pra todo mundo esse recado. Se algum dia vocês precisarem faltar ou não conseguirem entrar na aula, vocês sabem a aula que vocês perderam, porque vocês têm aí o horário, aí vocês vão ter que voltar lá na plataforma pra assistir a aula, pra colocar a matéria em dia, tá? Pra não ficar atrasado. Professora, pode abaixar um pouco, por favor? Ok, tia. Tia, vai ter a 1, só tem a 1 ou vai ter a 2 também? Não, só tem a 1. Tia, vai ter a 1, você pula 15 linhas e bota a 5. Tá. Professora, uma das coisas que eu quero ser quando crescer é biólogo. É? Muito bem. Ó, tem que estudar bastante. Professora, eu quero ser veterinária. Eu quero ser veterinária também. Eu posso tirar do primeiro parágrafo, pra levantar um pouquinho aqui a folha? Sim. A colega que tinha pedido. Eu quero ser anjada de futebol. Ó, subiu um pouquinho, ó. Agora tá só do segundo parágrafo pra baixo. Vê se dá a ver. Temos só mais 5 minutinhos, hein? Terminem aí. De terminante. Pode fechar o caderno? Quem já terminou, pode. Pode sim. Eu só vou ver na sexta-feira que vem. Tem alguém ainda copiando? Tem alguém levantando a mãozinha aí pra mim? Porque tá fazendo um barulhinho, mas eu não consigo ver. Aí tem que falar pelo microfone, porque eu não consigo ver. Eu só escutei o barulhinho da mãozinha aí contando. É Levi. Levi que tá com o áudio. Levi, fecha seu áudio, que tá dando interferência aí. Fechou, tia. Tá. Então, hoje só faltou a aula... É... Adriele... Gabriel Rezende... E Matheus Godinho? Foi isso? E Ketley tá aí agora, né? Só esses três, então, né? Adriele... Gabriel e Matheus. Tá bom. Então, todo mundo já tem a matéria. Ô, tia, posso beber água? Pode, pode sim. Acabei. Tem alguém ainda copiando? Acho que tem Ketley um dia. Ketley, você tá copiando ainda, Ketley? Que eu não consigo ver vocês aí. Eu tô aqui. Tá? Sra? Oi. É... Minha mãe mexeu na configuração do computador e ela conseguiu entrar pelo computador. Ah, conseguiu? Ah, que ótimo. Pelo computador, realmente é bem melhor. Ano passado, também, no início dessas aulas, eu também não conseguia acessar pelo computador. Aí, acessava pelo celular. Só que os recursos do celular não são tão bons quanto do computador, né? O computador, a gente consegue a tela maior, consegue visualizar melhor. No celular, fica um pouquinho complicado. Aí, o computador fica bem melhor. Se a gente tem dois, né? É melhor o computador. Quem não tem, aí não tem jeito. No início, também, eu só tinha o celular. Aí, ficava com a telinha do celular mesmo. Mas, aí, depois do meu computador, eu conseguia acessar aqui, ligar o microfone, essas coisas todas. Aí, passei a fazer aula pelo celular, que é bem melhor. Ainda mais eu que uso óculos. O computador fica bem melhor. Obrigada, tipo, me dá atenção naquela hora. Nada, meu amor. Se precisar, é só chamar. Sem problemas. Estamos aqui pra ajudar. Professor. Acabou? Quem mais copiando? Professor, você já fez uma chamada? É que eu saí sem querer. Fiz na primeira aula. Ah, tá. Tá? Aí, eu não faço de novo, não. Mas, aí, foi o que eu fiz agora. Eu conferi se Adriele e Gabriel e Matheus não apareceram. Entendeu? Sempre eu vou fazer isso. Professora, a aula já acabou? Depois eu confiro. Pra quem já terminou de copiar, sim. Tá? Vocês estão liberados. Agora, quem não terminou de copiar... Eu acabei de copiar. Pode sair. Quem não terminou de copiar... No fim de semana, tia. Beijo, amor. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, beijo. Beijo. Ô, professora. Oi, quem tá falando comigo? Tchau, tá? Bom final de semana. Tchau, pra você também. Beijo. Tchau. Beijo. Ketley, você consegue me escutar, Ketley? Tchau, professora. Beijos e um bom final de semana, tá bom? Beijo. Obrigada. Pra vocês também. Oi, tia. Oi, meu amor. Peraí que eu vou ter que sair daqui pra poder te ver. Só um instante. Olha só. Você conseguiu terminar de copiar? Não, eu vou pegar na plataforma. Tá, então, isso aí. Como a aula terminou e a tia tem que ir pra outra sala agora, eu vou pra meia dois, aí você... Espera a tia Gilberto postar essa aula lá na plataforma no finalzinho do dia hoje. E aí você avança, quando o vídeo estiver lá, você avança até aparecer essa tela, aí pausa na tela e termina de copiar. Tá? Porque sexta-feira... Aqui é o seu caderno, vou ver o caderno de todo mundo. Tá bom? Quem não conseguiu terminar, faz isso. Espera... Espera o tia Gilberto postar e aí coloca lá pra terminar de copiar o pedacinho que falta. Tá bom? Aqui, bom final de semana. Bom final de semana pra vocês. Tchau. Tchau.